Upa, upa, pocotó, upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Pocota UPA 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 Pocota Ela fica no upa upa ela fica no upa 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 Pocota Senta no picor Nela fica a luta nãoには no upa como era mas tem meu opinião I even care but you got an opinion Smoking your fan like I'm taking a swig I'm free but you're jacking again It's gonna be wild